Movendo a que espira ou sai Pequenque com grau Tchututu Tchurururu I'll stay in one place Tchugutu Tchugutu Tchutu Fala galera, tudo beleza? Aqui quem fala mais ou menos é o Xarex, traz mais um vídeo, eu não falo pra vocês e toda vez que eu grito, dá um eco no microfone do Cid e hoje estamos gravando um segundo vídeo daquela série Modo Red Ruta no Modern Night Pessoal, vai lá, H.S. e o Cid vai chupar o limão nesse agora, esse é o nome da série, tá ligado? Não, não Cid Tá, eu perdi o ouvido do lado direito aqui Então vamos lá Manda um salve pra galera do nosso time e eu mando pro time de lá Tá, então pro Vitinho TNT pro Luiz Moreira, pro Anjinho da Morte que vai matar geral, pro Samuca BR, pro Mica e pro Bridget e um salve para o Nexus Bang, o João PT1420, o Galaxy God, o NFM NFP, o Fábio Lins, o Pedro Abreu, o The O cachorrão VQV Vamos dar um conhecimento Para não ter essa desculpinha Você começou primeiro Não Você vai tomar um pau e vai chupar limão No vídeo do seu canal Só aceita O Xereco, vamos fazer o seguinte O cara que chupa limão Três vezes Vai morder uma cebola Pode ser Então tá A primeira nós empatamos Eu já tomei um Head in Chubis ali No cantinho Eu peguei o moleque O moleque tava muito difícil esse kill que eu fiz Nossa, já vi que vai dar merda Nossa, cara Caralho Meu Deus do céu Cara, os caras já me dão do SHS Eu como Não, cara Que droga, já vi que vai dar merda Nossa, velho Olhe pra isso, gente Vocês estão Nossa Deu uma travada aqui, tá ligado? Deu uma travada aqui Isso, trava aí Trava aí Adivinha o que aconteceu Hum Eu, cara Boto a Xereco e seus Head in Chubis Eu tô 0 a 3 Caralho O cara tá parado E eu não tô acertando Aí Finalmente Finalmente eu matei um noob Pelo amor de Deus Cadê o Cid? Meu Deus O Cid tá corto, velho What the fuck Pô, eu não acredito, cara Morrei, Cid Morrei, Cid Não dá Agora não vai dar Ah, velho Mataram o cara que eu ia matar, velho Meu Deus Meu Deus Eu vou perder Ai, eu tô nervoso Não dá pra acreditar que eu errei Ai O caberinho Ah, sim Você não tá vendo o que eu tô fazendo aqui Eu tô fazendo muita merda Ah, velho Que bosta Que bosta, cara Eu não tô com o tempo de dar HS de Snipe Nossa, toma Quase dois Vem cá, moleque Acabou a bala Acabou a bala Nossa, cara Ah Nossa, eu tô quase aí Deu uma larga de faca aqui Não, eu vou ter que sair daqui Esse moleque tá me perseguindo Alguém podia matar esse moleque aqui Isso Não, mata o Cid Nossa, eu tô parado, cara Eu tô parado e não tô acertando HS Nossa, na boca Eita, Cid Eu tô chegando, moleque Eu tô chegando Nossa, velho Vou subir aqui Tem um moleque me atirando lá Nossa senhora Nossa, eu tirei tinta Da moleira do moleque lá Eita, porra No bequinho No bequinho Boa Calma, que bala Que bala Caralho, como é que tá esse Só aceita Só aceita Cadê esse cara aqui? Tô passando umas balas aqui Que parecem a missa Tá ligueado aqui, cara Nossa, cara Pegou uma louca Ai, caralho Deixa eu correr aqui, né, gente Pera aí, pera aí Calma aí, calma aí Quanto é que tá o freg do Cid 7? Meu Deus, zéi Eu acho que essa eu vou perder A primeira que eu vou perder Não Porra, mas eu tenho que achar alguém Alguém Ai Tomei um helmet aqui Meu Deus Porra, cara É tão difícil assim acertar a HS, velho Aí na boca Vai, caralho Eita, acabou o bala Meu Deus do céu Cadê o item de trocar? E arma Ai, meu Deus Fudeu Fudeu Ó, o moleque tá abaixado ali Sacanagem Morre alguém no meu time Pelo amor do satanás O Cid tá 8 já, velho Ah, velho Sacanagem isso Ah, seu cachorrão me enfiou A Sniper Goela abaixo Que meu Deus do céu Olha lá Até deu risada ali Cadê, cadê, cadê Eu tô Eu tava sem Sniper Eu tenho que morrer Senão o Cid vai me falar Caralho Meu Deus, gente Ai, meu Deus Nossa, que bala Que eu dei no PAB aqui Agora, que bala Nossa, o Cid já tá 9, cara Nossa Nossa Piro, Cid Só azeita, Jereco Não acredito Meu Deus Nossa Senhora Liguei aqui Liguei, olha lá Olha lá Só azeita, Jereco Nossa Senhora Caralho Os catarliclicando Viado Eu tô Porra Eu não tô acertando Ninguém, velho What the fuck Nossa Senhora Agora eu tava comemorando Ali, bem quietinho Nossa, cara Eu não consigo acertar Hs de Sniper, velho Ó pra isso, velho O cara tá parado Viado Ah, não acredito Na hora que eu tava Pegando aqui A testa do moleque Ele se abaixou, cara Opa O cara veio aqui Costa Ai Nossa Nossa, matei um Pelo amor de Deus Graças a Deus Cinco Nossa, o Cid já abriu A distância do Satanás Puta Eu ia acertar Acabou a bala Não dá pra acreditar É muito azar Toma Nossa, vai Nossa Vai, aceita Nossa, vai caralho Vai caralho Tô quase Eita Meu Deus Eu fico parado Eu fico parado E o cara Me mata, velho Eu achei o pixel Eu achei o pixel Eu achei Só aceita, velho Pô, o moleque não entendeu Que é só na cabeça O moleque já me deu umas Umas cinco Bala aqui Tem um correndo de faca Aqui atrás do outro Aqui, maluco Nossa, tá uns faqueiros Aqui Nossa, cara Eu gasto muita bala De snipe Velho Porra, tô desistindo Tô desistindo Caralho Peguei o Fábio aqui Vai, caralho Matei um Vai, matei outro Pelo amor de Deus Vai, matei outro Graças a Deus Para Eita, pô Vocês já tem 18 Meu Deus do céu Vai se foder, Sid Matei mais um Vai, caralho Matei mais outro Vai, caralho Para, xeréco Nossa senhora Vocês já tá com 19 Como é isso aí, Sid? Agora eu vou pegar o moleque Toma Peguei costa Foda-se Toma Agora eu não fui costa Nossa, me deram o helmet, cara Nossa senhora Ah, não acredito que eu ia errar essa bala Cadê, velho? Vou fugir Vou fugir Vou fugir Vou fugir Quando o negócio tá ruim Tu tem que fugir Vou pra ali Vou pra ali, galera Nossa É chão de frente aqui Fica, se abaixou What the fuck, velho? Eu acredito que eu não fiz o piercing Olha lá Ah, velho Meu Deus Eita com Nossa senhora Não, velho Tem coisa errada aí Meu Deus Eita, cuzão Dá o da 9 Caralho 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 Porra Mate o Sid Pelo amor do satã Nossa senhora Na faca Nossa, cara Eu não acerta Que desgraça Não acerta Esse cacete Olha o cara parado, gente Aí matei Graças a Deus Morre, Sid Morre, Sid Morre, Sid Eu também Eu também Eu também Realty Olha ali Iludi a cabeça dele Treco O bagulho tá muito louco É, você tá com 25 Eu tô com 13 Tá bem louco Tá trilouco Tá louco? Meu Deus, hein Meu Deus, velho Eu não tô conseguindo acertar De naip, velho What the fuck, cara? É porque eu já tô nervoso Já fez a bola de neve aqui Eu não consigo mais acertar Eita, cuzão Olha lá o piercing Nossa, peguei um parado Não Vai, se fuder, Sid Olha aqui pra cima, velho Aqui pra cima eu acho que eu vou pegar mais kill Pô, tem um moleque subindo Descendo aqui nas escadas Isso é Não pode Tem que ficar parado Eita, cuzão Nossa, cara Eu não tô acertando, gente Agora eu vou pegar Vai, caralho Subi aqui, né Aquele moleque Eu vou aqui em cima Tirei realmente Pariu Ali eu tirei realmente Não, moleque não vem em faca Pelo amor de Deus Meu Deus, cara Caralho Os caras acertam aqui Que porra, velho Nossa, o Siri abriu Quase 20 de destino Meu Deus, velho Nossa, agora eu acho que eu gastei Todas as balas da minha sniper E não acertei ninguém aqui Eu vou enfiar o cano Na boca desses moleques Vai, caralho Matei um É um milagre Quando eu mato um, velho Ó pra isso, gente Ó pra isso O cara parado aí Matei Vai, desgraça Eu vou Eu já sei onde aqui é o Ah, velho Meu Deus, cara Meu Deus, cara Eu não consegui te vingar Porra Não, ainda bem que você não conseguiu Você vai acabar de me fuder Mais ainda Ó pra isso, cara Meu Deus Matei, matei, moleque Sai daqui Porra Eu escutei um barulhinho aqui De paquinha no meu lado aqui O moleque tá me passando a lambida Ó pra isso, gente Caralho, vai se fuder Eu nunca mais jogo de RNAB na minha vida, velho Vai Pra casa da Da mãe Joana Vai, caralho Matei Um, pelo menos Na vida Vai Morre Ó, velho Vai se fuder, velho Porra Sacanagem Eu quero pegar o cara de posta ali Na covardia Xereco Ó pra isso, cara Porra, era meu esse daí Tá ligado Eu queria esse frag pra mim Ó, o moleque fugiu Esse cara tá parado, velho Eu não tô conseguindo acertar ninguém Calma O moleque pulou em cima de mim Levanta a boca Caralho De onde esses caras Tá me matando, velho Ó, é Vem um Nubi aqui, ó O cara parado atrás do outro ali Quero não Não vou perder meu tempo Com esses caras pulando Eu tenho que pegar Ó, pra ir Olha aqui, ó Eu não vou te dar a dica Daquel Ô, nossa senhora Nossa, eu não acerto, cara Nem adianta ter Não tem Aí, ó Tomei na nuca O cara aí do seu lado E eu que morri Tu foi entrar na briga Tu foi entrar na briga Viu? Ai, desgraçado Tu foi roubar meu kill ali Morreu Ó pra isso daí, cara Eu não tô Eu não tô Eu não tô Aceito aqui Ah, velho Eu não acredito, cara Eu não acredito Eu não tô acertando ninguém, velho Eu não te vi mais ninguém aqui, ó Eu não tô matando ninguém Toma Ó pra isso, cara Porra Matar mais dois Pra garantir bem Mais dois Pra garantir bem Puta, dei um peitão Nossa Que bala que o moleque me deu aqui, xereco Graças a Deus Ele acertou, né? Que tá difícil Ó, ele tá paradinho aqui, ó Falei que tava paradinho Falei que tava paradinho Ó, tem um moleque no beco aqui, ó Porra, ele não... Eu tava atirando no cara Você vai lá e caga no cara uma bala, velho Porra, aí me fode Puta que pariu Olha, ele se cobrou, xereco Vai, matei, pelo amor de Deus Vai, mata Eu não vou Não fica na base aí Onde é que tá o xereco? Vai chá, ele vai rolar Vou roubar os kills dele Vai um PS, pelo amor de Deus, é É o que eu tô precisando agora Pra finalizar a minha parada Peguei o cachorrão aqui Nossa, Cid botou Olha pra isso, cara Meu Deus, Cid Olha se ele tá pagando esses caras Olha, eu sou Olha se ele tá pagando esses caras Ah, agora, ó O cachorrão me devolveu Eu vou ter que matar mais uns dois aqui É, pra garantir, né? Já tá quase 40 de frag Eu vou ter que matar mais um xereco pra garantir, velho Eu não acredito, velho Olha como o cara me matou, velho Pelo amor de Deus Eu vou tomar DC, mas só que eu vou ficar por aqui Não, eu vou ficar por aqui Eu nem vou terminar de jogar essa porra Eu não acredito, velho